A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Passa-se a segunda fase da ordem do dia. Requerimento número 2940, de 2019, em turno único, requer seja encaminhado ao Ministério do Turismo pedido de providências com vistas à inclusão da Rota Capitão Senra no programa Investe Turismo pela sua relevância para o mototurismo do Estado. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento número 2941, de 2019, em turno único, requer seja formulado o voto de congratulações com o Mercado Central de Belo Horizonte, pelos 90 anos de sua fundação. Autor, Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento, ressaltando o voto contrário da deputada Laura Serrano. Passa-se a terceira fase da aula do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão, sobre a mesa, requerimento número 4660, de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, parágrafo 6º do Regimento Interno, seja realizada a visita ao governador do Estado de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte, para discutir junto aos parlamentares, membros da Frente Parlamentar da Indústria e do Comércio, as propostas e estudos elaborados pelo Colégio de Representantes dos Contribuintes Mineiros com a finalidade de aprimorar o ambiente de negócios do Estado. Sala de Comissões, 1º de outubro de 2019, deputado Dalmo Ribeiro. Requerimento em comissão número 4.661, de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao Regimento Interno, seja encaminhado à governadoria do Estado, pedido de providências para celeridade no estudo e análise de propostas elaboradas pelo Colégio dos Representantes dos Contribuintes Mineiros e que foram encaminhadas ao governador do Estado. Sala de Comissões, 1º de outubro de 2019, deputado Dalmo Ribeiro. Requerimento em comissão 4.662, de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao Regimento Interno, seja encaminhado à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, em Belo Horizonte, pedido de providências para quem envia à comissão lista de necessidades de melhoria no ambiente legal e administrativo do Estado, com vistas à desburocratização da atividade empresarial e esclarece que esse requerimento é derivado de audiência pública realizada no dia 1º de outubro de 2019 e que teve por finalidade debater a adoção de medidas para a retomada do crescimento econômico do Estado, oportunidade em que a FIENG expôs a necessidade de simplificação do ambiente de negócios. Sala de Comissões, 1º de outubro de 2019, deputado Tiago Cota e deputado Gleicon Franco. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, requerimento de número 4.663 de 2019, deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alineado ao Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Fazenda, pedido de providências para as microempresas e empresas de pequeno porte com faturamento anual até 360 mil, sejam desobrigadas de emissão de nota fiscal de consumidor eletrônica, prevista pela Resolução CF nº 5.234 de 2019, sendo facultada a emissão de nota fiscal manual para tais contribuintes. Esclarece que tal requerimento é derivado de audiência pública realizada no 1º de 10 de 2019 e que teve, por finalidade, debater a adoção de medidas para a retomada do crescimento econômico do Estado no escopo da Frente Parlamentar da Indústria e Comércio. Sala de Comissões, 1º de outubro de 2019, deputado Adão Ribeiro. Em d'água, deputados, deputados, se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase? Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Fábio Avelar. Sr. Presidente, deputada Laura Serrano. Sr. Presidente, quero aqui registrar a presença do meu charado, do meu companheiro parceiro, Fábio, na boca do povo, de Betim, que hoje nos prestigia. Seja bem-vindo à nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fábio. Um abraço. Devolvo a palavra, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece... Beleza. É, dona Laura. E aí? Tranquilo? Tranquilo. Estava lá com o secretário de saúde. E a gente boa, não é? Marcou comigo uma hora da tarde, saí de lá três horas, sem almoçar. Teve com ele hoje? Teve com ele hoje? Que hora? Teve com ele hoje. Parágrafo 133, parágrafo 3º, alínea C do Regimento Interno. Seja reformulado o voto de congratulações com o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais pelo seu importante trabalho para a defesa do setor empresarial e o desenvolvimento econômico do Estado. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação ao Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, na Avenida João Pinheiro, número 581, Centro Belo Horizonte, e a Secretaria de Estado da Fazenda, na Rodovia Papa João Paulo II, número 4001, Prédio Gerais, sexto andar, bairro Serra Verde, Belo Horizonte. Sala de Comissões, 3 de outubro de 2019, deputado Dalmo Ribeiro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os mentos para a próxima reunião ordinária, determina o lavrador da ata e encerra os trabalhos.